E fala aí galera, beleza? Hoje eu vou estar aqui jogando LEGO Marvel Super Heroes 2. Eu vou mudar aqui os personagens, vou colocar aqui ó. Homem de Ferro. O Miranha, é Miranha, não é Homem-Aranha, tem muita gente que acha que é Homem-Aranha, mas é Miranha. Hora de saltar pra ação. E o Pantera Negro. Galera, já deixa o seu like e se inscreve no canal, deixa o seu like e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Aqui, Pantera Negro. Mano, então, tem alguns personagens que eu criei. Deixa eu ver, eu vou passar aqui em Wakanda, né? Está quase na hora de fazer minha ronda. Ó que massa. Deposite o Vibranium. Novíssimo recipiente de depósito de Vibranium, patrocinado por Wakanda. Tem um homem assim que eu vou me dar. Não preciso de qualquer personagem. Eu não preciso de qualquer um. Vindas ao terminal de recuperação de Vibranium versão 2.4. Diga sim para iniciar o protocolo de busca de Vibranium. Não, isso aqui é missão secundária. Você sofre a ira de Vibranium e tenha um belo dia. Não vou fazer a missão secundária agora. Eu ia voando até esse negócio aí. Não faço a mínima ideia do que seja. Eu nem sei se dá para pousar ali, mas talvez não. Ah, já vi que tem um campo de força. Eu vou colocar aqui um Homem-Aranha. Um Homem-Aranha. Um Homem-Aranha. É isso que está a hora também, né? Aviso aos cidadãos para que não se aproximem do Drone de Segurança Kang. Eu vou subir nesse prédio. Eu vou dar escala no melhor estilo Miranha. O melhor estilo Miranha. Isso vai demorar um pouco, né? Mas tudo bem. Tá, não demorou tanto quanto parecia. Caraca, vocês já estão aqui. Eu achei que eu era o primeiro a chegar ali. Ai, que bom. Ai, que bom. Do Dr. String. Depois eu faço isso. Tava um pular dessa altura. Não faço isso. Nossa, que bom. Fazendo. Pega a carroça. Pega a carroça. Entra na carroça. Me dá seu carro. Estou escutando. Estou com a cabeça na geladeira. Não temos requeijão. Me dá seu carro. Ah, perdi a carroça. Preciso de uma mudança diária. Eu vou mostrar para aqueles caras. Hora de treinar. Que prazer em gelo. Nunca perdi a graça. Que prazer em gelo. Nunca perdi a graça. Como é que eu vou realizar a maior produção que o mundo já viu sob essa condição? Agora, pra me ter a negra, eu vou dirigir um carro. Que prazer em gelo. É, você. Seja útil e conserte aquele gerador. A apresentação de estreia de Hope, ou musical, já está mais do que atrasada. Alguém mais tá ouvindo uma voz sinistra desencarnada dizendo pra procurar pelo fio de ferro. Que prazer em gelo. Ah, beleza. Ah não. O carro ... O carro já destruiu. Ei, pode me dar uma mão? Tá, tem que ser com miranha. Incrível e espetacular. Até que eu sou útil também Eu não sei o que tem que fazer aqui Daí ela derreteria toda essa neve É claro que depois teríamos que lidar com uma bola de luz de luz Alguém mais não vindo uma voz de luz Olha os carros do futuro Mano tipo, olha a estrada do futuro Caramba Os carros do futuro As estradas do futuro Cara, será que dá para pegar um carro do futuro? Ah não, mas eles não param Eles pegam a tropela mesmo É, não dá Eu preciso de uma mudança de Ares Preciso de uma mudança de Ares Ah não Não creio que fiz isso Ah é Estátua da liberdade parece um pouco estranha Peraí Ah Depois eu faço isso É que eu ia comprar um personagem Mas depois eu faço isso Lá na live Que hoje vai ter live nesse jogo Eu tava pensando sobre esse talquim E... acho que não tô nem é Me dá seu carro Ah tá Como se você dirigisse muito melhor Galera Eu já deixei um vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Meu Deus Falou Tchau